Finalmente, finalmente, ela, ela, a maior montadora do Brasil, ela. Aí, a Marla do Brasil. Acabou de anunciar, hoje, o lançamento mais importante do ano. Você está duvidando, amiguinho? É sério. A Yamaha fez dois pronunciamentos no sábado. Na realidade, ela apresentou uma nova moto na propaganda do intervalo do Sergio Grosman no sábado. E, hoje, dia 1º de abril de 2024, a Yamaha do Brasil anunciou dois lançamentos importantíssimos para o mercado brasileiro. Primeira moto lançada é a Lander das Princesas da Disney. Produto, realmente, muito desejado pelos brasileiros. A gente estava aguardando há muito tempo essa Lander. E ela vem, agora, no tema das Princesas da Disney. E, segundo a Yamaha, agora ela tem 30 cavalos. Olha só, os pleadianos, né? Eles fizeram a contratação lá dos pleadianos do escapamento lá do negócio lá. Cabriol Karker extraterrestre, né? O catalisador extraterrestre. Enfim, eu acho que o carregamento dos pleadianos vai ficar para a próxima. Finalmente, a Yamaha do Brasil ouviu nossas preces e trouxe a Lander das Princesas. A moto, ela melhorou, sim, a performance, mas continua com o mesmo conjunto ciclístico. Vocês estão vendo aí que ela tem pneus mais largos, uma altura em relação ao solo maior e mais ergonomia. Vocês percebem que o banco está, inclusive, mais confortável para você não ter problemas com o seu fufu. Enfim, esse é o primeiro anúncio da Yamaha do Brasil, que nos enche de orgulho. Fico muito orgulhoso com isso. E, obviamente, que eu vou mostrar o segundo lançamento da Yamaha para hoje, tá? Na realidade, a Yamaha, ela fez um anúncio lá, botou a música do Vital. Vital, isso lá, mata. Lá no negócio do Serginho Grosman, gastou dinheiro com a Globo. Não precisava em Yamaha do Brasil, não precisava. Era só falar com nós que eu divulgaria de graça. Rapaz, uma moto tão aguardada quanto essa aqui. A Lander das Princesas. Ainda mais com os adesivos das princesas da Disney. Você aí, que é fã da Disney. Tá aí, ó. A Lander das... E, como eu disse, 30 cavalos. A distância do solo é a mesma. Pneus mais largos. Você que gosta aí de pneu largo. Tá aí, ó. Eu só ainda não tenho certeza se o Frawl é LED. Esse canhão LED, porque botaram a capa da Branca de Neve, Mulan e eu não tô enxergando a outra. Mas, enfim, vamos aguardar mais informações técnicas pra poder fazer a leitura da ficha técnica desta moto cabriocrática da Lander. Lander das Princesas e, obviamente... Obrigado. Muito obrigado. Parabéns a Lander do Brasil. A Lander. A Yamaha do Brasil. Parabéns, né? Mas, ó, preste atenção. Ô, Ricardo, calma. Presta atenção, gente, ó. Segundo anúncio de hoje da Yamaha do Brasil. O pessoal do marketing me mandou, fez questão de me mandar essa próxima imagem. Que é a Niken elétrica para o Brasil. Moto com duas rodas na frente e uma roda atrás. A Niken, Niken no Brasil. Versão elétrica. Vocês percebem que ela tá bem diferente. Tá com a temática aí dark. Vocês veem detalhes vermelhos na suspensão. Frente. Você vê esse detalhe mais vermelho que ganha aí praticamente uns 10 cavalos só de entrada de ar. E essa é a nova Niken para o Brasil, tá? Niken com motor da MT-09. E ela está agora reformulada. Tem esse facelift cabriocário incrível. E olha só que eu percebi. Vocês percebem que... Eu percebi, eu espero que vocês percebam também. Se vocês não percebem, vocês são um bando de trouxa. Aqui, ó. O banco mais confortável. Faróis em LED diferenciados. E essa grade frontal. Você não percebeu, ué? E, obviamente, esse guidão aqui diferenciado com escapamento também. Esse escapamento aí, muito interessante. Duas rodas na frente. Roda atrás. Niken brasileira. Lembrando, a potência dessa moto ainda não foi confirmada. Mas a autonomia é de 20 quilômetros. Eu acho que vai dar, pelo menos, para você dar uma volta na quadra e ir até a padaria ou academia. Gostei, parabéns e amarras do Brasil. Dois lançamentos importantes hoje. A Niken, versão elétrica, só para o Brasil. Rodas dianteiras. Duas rodas na frente e a roda atrás. E a Lander das Princesas. Que agora tem uma roda mais larga, mais 30 cavalos, tá? Parabéns e amarras do Brasil. A gente estava esperando por isso. Parabéns, viu? Olha que moto linda. Olha. Brincadeira, olha só. Agora eu gostei mais da... Eu gostei mais da Niken. Eu gostei mais. Deixa aí seu comentário. O que você achou da Niken? Versão elétrica, tá? Ah, essa versão é só para o Brasil, viu? Eu gostei mais do Brasil. Eu gostei. E a Lander das Princesas. Legenda Adriana Zanotto